Muito obrigado a população capixaba que está nos ajudando, ajudou a reduzir óbito, ajudou a reduzir taxa de transmissão, ajudou a salvar vidas. E a estratégia que nós estamos usando na parceria com os municípios, com as vacinas de chego do Ministério da Saúde, é uma estratégia que deu resultado, está sempre muito bem posicionado. Mas eu quero também fazer um alerta, ainda não é hora da gente relaxar, não é hora de relaxar. Aqui no sul do estado, Espírito Santo, nós estamos com a taxa de transmissão mais elevada do que em outras regiões. A positividade aqui também está mais elevada quando comparado com outras regiões. Então, assim, nós estamos numa posição, num momento bom, mas que ainda exige cautela, controle, cuidado, porque risco baixo não é ausência de risco, é risco baixo que exige que a gente continue se cuidando.